Nós vamos falar agora especificamente dos fatores de produção, aqueles fatores de produção que eu me referi lá atrás. Então, nós vamos entender qual o conceito desse fator de produção e vamos entender alguns exemplos práticos desses fatores de produção. Então, os fatores de produção são meios imprescindíveis para a produção de bens e serviço a fim de atender às necessidades humanas. Então, esses fatores de produção, eles são cinco e vocês têm claramente especificado cada um desses fatores de produção no caderno da disciplina de vocês e vocês vão se atentar a cada conceito de cada um desses fatores de produção. Então, nós temos aí o capital, capacidade empresarial, recursos naturais, tecnologia e mão de obra. A tecnologia foi inserida como fator de produção muito recente devido à importância que ela passou a ter nos processos produtivos, aumentando a eficiência produtiva das empresas. Então, o primeiro que nós vamos entender aí é capital. Então, o que é capital? Capital é todo o bem utilizado para produzir outro bem. É a infraestrutura produtiva que eu tenho para produzir bens e serviço. E nessa infraestrutura produtiva aí eu tenho máquinas, ferramentas, instalações, instrumentos, fábricas, terras cultivadas, matérias-primas, dentre outros. Todos esses, esses, todos esses capitais, todos esses capital eu vou estar utilizando para a produção de bens e serviços. Então, vamos pegar o exemplo aqui de uma produção de açúcar. Então, para a produção de açúcar, eu vou ter como capital a terra que está sendo cultivada. Eu estou utilizando ali um trator, um arado para preparar essa terra, para que eu efetue ali o cultivo da matéria-prima que eu preciso, que é a cana. Eu vou ter a fábrica que vai utilizar essa matéria-prima para a produção de açúcar. Então, todos esses aí são o tipo de capital que eu tenho. Terra cultivada, matéria-prima, fábrica, maquinário, todos esses são o capital que eu vou utilizar para a produção do meu bem. O capital, ele é classificado como capital fixo e capital circulante. O capital fixo é aquele capital que eu vou utilizar em várias safras. Eu, no caso lá do exemplo da produção de açúcar, eu vou usar o trator por várias safras lá de produção de cana. Eu não vou ter ao final da safra aquele capital ali acabado. Eu consigo utilizar por mais vezes. Esse é um exemplo de capital fixo. Por outro lado, o capital circulante é aquele capital que eu usei na safra e acabou. Por exemplo, o fertilizante que eu utilizar, o adubo que eu utilizar lá naquela terra, ao final do ciclo, daquela safra, ao final daquela safra, eu não vou ter o adubo de volta. Ele foi incorporado na minha produção. Então, o circulante, ele não é superior a um exercício agrícola. O outro fator de produção que nós temos são os recursos naturais. Aqui nós vamos enfocar a terra. A terra como a base em que se assentará o capital. A base que eu tenho para eu colocar, por exemplo, minha fábrica. A fábrica lá da produção que eu vou usar para a produção de açúcar. Então, ela é constituída de riquezas, riqueza animal, vegetal, recursos minerais. E a terra ainda é o solo fornecedor de nutrientes que é importante para a minha produção agrícola. Outro fator de produção é a força de trabalho, a mão de obra. Então, a mão de obra é a criatividade do homem utilizada para a produção de bens e serviços. Então, a qualidade mais a criatividade constitui um diferencial no processo produtivo. E quando a gente fala de mão de obra, a gente pegando como exemplo, por exemplo, uma fábrica, a gente vai lembrar da divisão do trabalho. Porque numa empresa, um funcionário, ele não dedica a desenvolver todas as atividades da empresa. A ele são atribuídas funções e ele se atém somente àquelas funções ou àquela função. Então, há uma departamentalização dos serviços, há ali uma especialização de obra. Cada um dedica a fazer somente o que lhe foi atribuído. Outro fator de produção é a tecnologia. A tecnologia é o estudo das técnicas, é o uso das técnicas para aumentar a minha eficiência produtiva. É a maneira correta de executar uma tarefa. Aí, aparece dois termos, quando a gente fala de tecnologia, aparece know-how e know-why. O know-how é saber fazer. É o uso das técnicas, o uso do conhecimento científico para desenvolver ali a minha atividade, para a produção dos meus bens e serviços. O know-why é saber por que fazer. A empresa, ela sabe qual a missão, ela sabe por que ela está no mercado. Ela sabe por que ela disponibiliza os produtos que ela se propôs a produzir no mercado. Então, quando eu falo, uma empresa, ela tem know-how na produção de máquinas de agricultura de precisão. Eu estou falando que aquela empresa, ela tem tecnologia, ela sabe fazer, ela sabe desenvolver as máquinas que são empregadas na agricultura de precisão. Então, se outra empresa quiser utilizar a mesma tecnologia que ela para a produção das máquinas de agricultura de precisão, a empresa vai ter que pagar por isso. E esse fator, ele causa uma certa dependência entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Porque os países desenvolvidos, eles têm melhor tecnologia do que os países em desenvolvimento. E o país em desenvolvimento que quiser utilizar a melhor tecnologia do país em desenvolvimento, também tem que pagar por ela. A tecnologia, ela pode ser tecnologia de processo ou tecnologia de produto. A tecnologia de processo é aquela tecnologia que eu vou utilizar para produzir mais em menor tempo. E a tecnologia de produto é uma maneira diferente que a empresa vai ter para lançar um produto no mercado. O outro fator de produção é a capacidade empresarial. É a união de todos os fatores de produção, a fim de satisfazer as necessidades humanas. A fim de produzir bens e serviços e satisfazer as necessidades humanas. É a capacidade empresarial que vai fazer com que a empresa enxergue possibilidade de investimentos, de financiamento, de utilização adequada de fatores de produção, de organização e coordenação das operações.